A CIDADE NO BRASIL Confuso estou pela graça de sua luz E tremo ao pensar que por mim sua vida deu Por mim tão humilde seu sangue Jesus verteu Que assombroso é o Enem que amou e assim me resgatou Que assombroso é, assombroso sim Surpreso estou que quisesse Jesus baixar Do trono divino e minha alma resgatar Que desse meu mestre perdão a tal pecador Pra justificar minha vida com seu amor Que assombroso é o Enem que amou e assim me resgatou Que assombroso é, assombroso sim Eu lembro que Cristo na cruz se deixou pregar Pagou minha dívida, posso eu ouvidar Não, não e por isso a Cristo exaltarei A vida e tudo que tenho eu lhe darei Que assombroso é, a Ele me amou e assim me resgatou Que assombroso é, assombroso sim Por ele me amou e assim me resgatou Que wa'am , assombroso sim Amém. 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 Te agradecemos, Pai, por mais sentido, por este domingo de luz e inspiração. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos ouvindo as palavras de um dos Teus apóstolos. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar com o Teu Espírito, para que possamos ouvir Tuas palavras e guardá-las em nosso coração. Nos abençoe, Pai, com força e coragem, para que possamos suportar esses tempos difíceis e também para que possamos ajudar o nosso próximo. Que o Senhor possa abençoar o Éter e Assessores, para que possam ter saúde e sempre possam ter a companhia de Teu Espírito, Pai. Pedimos para que o Senhor possa abençoar todos aqui hoje, para que possam estar atentos, para que possam sentir cada palavra. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. 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 Obrigado, irmãs Santos. O Senhor Jesus Cristo, como um ser ressurreto, deu a grandiosa incumbência a Pedro, Tiago e João, e a seus demais discípulos. A versão da Bíblia do Rei Tiago, e a versão em português, trazem as palavras do Senhor Jesus Cristo desta maneira. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra original, em grego, que foi traduzida como ensinar, neste versículo, é realmente um verbo, e na realidade significa fazer discípulos. Então, uma tradução melhor seria, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo falou em fazermos discípulos e sermos discípulos. Hoje, temos o grande privilégio de termos conosco um dos doze apóstolos do Senhor, É de Ulisses Soares. Ele recebeu o mesmo poder e autoridade que Pedro, Tiago e João receberam. Elber Soares vai a todas as nações para fazer discípulos. Todos vocês e eu somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esta noite, vocês e eu, estaremos aos pés de um membro do Coro dos Doze Apóstolos. Por favor, por favor, por favor, por favor, como discípulos do Senhor, mantenham suas mentes e seus corações abertos para receber as palavras de cura do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor, que é seu Senhor e meu Senhor, seu Rei e meu Rei. Nosso Salvador e Redentor, o Cordeiro de Deus, o Pão da Vida, o Príncipe de Paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É de Ulisses Soares. Muito obrigado, Édor Seda, por suas palavras introdutórias. Meus queridos amigos, onde vocês estejam, aqui no Brasil ou fora do Brasil, sejam muito bem-vindos a este devocional especial para todos os jovens de 18 a 40 anos, solteiros ou casados. Estamos muito emocionados, minha esposa e eu. Nos sentimos agradecidos e abençoados por esta oportunidade de estar com vocês, essa noite, aqui em São Paulo, começando essa transmissão a partir do Centro de Visitantes do Templo, aqui ao lado da Capela do Caxingui. Nós agradecemos muito a sua presença, agradecemos muito o desejo de vocês participarem deste devocional. O fato de vocês terem atendido o nosso convite e terem se conectado, ou terem vindo até aqui para assistir este devocional, demonstra muito a sua fé e o seu amor, o seu desejo de servir o Senhor, de ouvir as suas palavras e de segui-lo, de seguir o Salvador Jesus Cristo em tudo que lhe ensina. Meus queridos amigos, nós os amamos e os admiramos profundamente, não só pelo seu desejo de seguir o Salvador, mas porque vocês são nossos irmãos e irmãs. Vocês são filhos de Deus, que vieram a esta terra numa época maravilhosa, a época da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos muito agradecidos também à nossa querida presidência diária, aqui do Brasil, o presidente Parrela e seus conselheiros, junto com as suas irmãs, a sua esposa, pelo privilégio que tem nos dado de poder estar aqui com vocês neste devocional. Nós estamos encerrando uma semana de muitas atividades aqui no Brasil e creio que esse é um momento especial e sagrado para nós, de concluirmos nosso ministério essa semana aqui no Brasil, estando com vocês, junto com este grupo tão especial de membros da igreja aqui no Brasil. Estamos também muito agradecidos pelos outros líderes que nos acompanham. Nós temos outros líderes, presidentes de templos, setentas diárias, juntamente com sua esposa. Estamos muito felizes que eles estão aqui conosco. Todos eles são líderes maravilhosos, fiéis, muito devotos, a quem nós amamos e admiramos muito. Não podia deixar de agradecer a linda e inspiradora música que nos foi apresentada hoje à noite. Que maravilha, que bênção, que música inspiradora. Este hino que eles cantaram, Assombro Me Causa, é um dos meus hinos favoritos e causa um sentimento de gratidão muito grande no nosso coração. É uma lembrança do amor perfeito que o Salvador Jesus Cristo tem a cada um de nós, os filhos de Deus, e dos braços estendidos dele a todos os filhos de Deus para virem a ele. De fato, essa foi a razão que nós decidimos iniciar o nosso devocional aqui do Centro de Visitantes, ao lado do Templo, ao lado desta imagem maravilhosa do Salvador Jesus Cristo. Nós nos encontramos aqui ao lado dele e podemos perceber que os seus braços estão estendidos, convidando todos a virem a ele. O seu semblante expressa esse amor profundo que ele tem pelos filhos de Deus. Eu espero que vocês possam desfrutar dessa experiência de olhar esta imagem e perceber como Deus, nosso Pai Celestial, nos amou a ponto de dar seu Filho, Jesus Cristo, em sacrifício para que nós pudéssemos um dia voltar à presença dele. Assombro-me Causa, o amor que me dá Jesus. Esse amor, esse assombroso amor, fez com que ele desejasse baixar e pagar pelos nossos pecados. Sou muito grato por ele, sou muito grato pelo ministério terreno dele. Ele convidava as pessoas a vir a ele e a segui-lo durante o seu ministério terreno com o único desejo de aliviar seus fardos, de fazer com que as pessoas o seguissem e colocassem os seus fardos pesados sobre ele. Ele deu sua vida por essa razão. As bênçãos do sacrifício dele estão estendidas a todos nós, os filhos de Deus. Quão assombroso é o amor do Salvador por nós, mas quão assombroso é o amor de nosso Pai Celestial por nós, de ter permitido que seu Filho baixasse e sofresse por cada um de nós e ressuscitasse nos dando a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Nós vamos falar mais sobre isso no nosso devocional, que vamos continuar na capela aqui ao lado. Mas eu só queria ter a oportunidade de estar aqui ao lado desta bela obra de arte que reflete o assombroso amor que o Salvador tem por nós. Vamos então agora nos dirigir à capela. Enquanto nós nos dirigimos até lá, em dois, três minutos, vocês vão assistir um vídeo que foi preparado sobre o Salvador. E esperamos que vocês desfrutem desse vídeo e da música tão linda que foi preparada para nós. E em poucos minutos nós nos encontraremos aí na capela e com todos vocês que estão conectados por meio do Facebook ou outros métodos da mídia. Amamos vocês. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Nos vemos em alguns minutos. Até lá. Eu quero ser como o Cristo Seguindo os seus passos Eu quero amar a todos Tal como ele sempre amou As vezes eu fico tentado a fazer Uma coisa errada Mas a minha consciência diz Obre o seu próximo como Jesus A você e seus passos Gentil e bondoso Você deve ser E o exemplo de Cristo Eu quero viver servido Eu quero viver servido Eu próximo quero amar Espero o dia vindo Espero o dia vindo Em que meu Jesus voltar Eu tento lembrar as missões Se deixou Meu Espírito Santo Entra em meu pensamento E diz Ame o seu próximo como Jesus Ama você e seus braços contos Gentil e bondoso você deve ser E o exemplo de Cristo abençoe Amém 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 Amém. 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 Que bênção ter um profeta de Deus tão amoroso como é o presidente Nelson. Eu sou testemunha desse amor sincero que ele tem por todos vocês, porque estou com ele todas as semanas e vejo as expressões carinhosas, os sentimentos dele de amor a cada um de vocês e o desejo que vocês saibam que ele os ama. Então eu espero que hoje vocês possam sentir isso por meio das minhas palavras ao representá-lo aqui neste Devocional Especial. É interessante que quando eu me reúno com um grupo como vocês, especialmente este grupo de 18 a 40 anos, que é um grupo especial, um grupo de jovens adultos, jovens adultos solteiros, a muitos que estão iniciando sua vida de casados ou criando suas famílias, eu tenho um sentimento de gratidão bastante grande pelo Senhor ter preservado vocês e ter mandado vocês nesta época da restauração do Evangelho. Todos nós vivíamos juntos, nós nos conhecíamos lá, mas viemos para a Terra em tempos diferentes. Mas o Senhor preservou vocês especialmente para essa época, a época da restauração do Evangelho, a época onde as vozes do mundo são muito fortes contra as verdades puras, mas também uma época em que vocês, com todas as suas habilidades, talentos, dons que vocês receberam de sua natureza divina, podem fazer uma diferença na vida de milhares de pessoas no mundo. O presidente Nelson, há uns dois ou três anos atrás, ele fez um devocional para os estudantes da Universidade de Brigham Young, e ele falou uma coisa interessante, e também ele falou mais ou menos a mesma coisa para o grupo de jovens que ele se reuniu lá em Salt Lake. Ele disse o seguinte, nosso Pai Celestial reservou muitos de seus espíritos mais nobres, talvez seu melhor time, por assim dizer, para esta fase final. Esses espíritos nobres, esses melhores jogadores, esses heróis, são vocês. Vocês estão entre os melhores que o Senhor já enviou a este mundo. Então pensem, por um momento, a visão do profeta com relação a vocês. Tantos homens e mulheres espetaculares já nasceram nessa terra, que fizeram coisas espetaculares e maravilhosas. Mas vocês estão entre os melhores. Vocês estão entre aqueles que foram reservados para esta época. Se isso traz algum conforto no seu coração, quando vocês estão enfrentando seus desafios, as suas dúvidas, questões que às vezes chegam no coração de vocês para atormentar o caminho que vocês estão tomando, o caminho do convênio. Pensem sobre isso, que um profeta de Deus declarou que vocês são os melhores, os heróis. Que vocês estão entre os melhores que o Senhor já enviou a este mundo. Preservou vocês para este momento da história. Eu concordo plenamente com o nosso profeta. Apoio 100% aquilo que ele disse. E sinto, meus caros amigos, que vocês podem realizar o impossível nesta era. Vocês podem literalmente ajudar a moldar o futuro da humanidade. Eu sei disso. E testifico a vocês, só de olhar para vocês, olhar nos olhos, mirar os seus olhos, eu sinto fortemente que esta geração pode mudar o destino, pode mudar o futuro da humanidade. Deus tem profunda confiança em vocês. Ele confia plenamente, assim como nós também. Nós os amamos e temos profunda admiração por cada um de vocês. Deus conta com vocês, com os filhos dele, para que vocês possam ajudar o mundo a se lembrarem dele e de seu filho Jesus Cristo. E lembrar que os braços do Salvador estão estendidos a todas as pessoas. Nós acabamos de ver a imagem, espero que vocês tenham visto aonde nós estávamos, ao lado daquela imagem, obra de arte tão bonita do Salvador Jesus Cristo, com os braços estendidos, com o semblante, calmo, sereno, oferecendo o amor a todos vocês. Meus queridos amigos, antes de continuar o que eu penso que deveria compartilhar com vocês, a minha querida esposa gostaria de compartilhar alguns sentimentos também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes de vir para cá, eu consultei a presidência da área e perguntei para eles quais seriam as preocupações maiores de vocês, aquelas mais relevantes de vocês. Eu sei que a presidência de área fez uma pesquisa entre alguns de vocês, perguntando, não sei se especificamente esse grupo, mas eu sei que é um grupo dessa faixa etária, perguntando a vocês quais seriam as preocupações mais relevantes que vocês têm nessa época da sua vida. E nós selecionamos cinco das preocupações. Tem muitas. Mas nós selecionamos cinco que foram as mais mencionadas, as mais repetidas. E minha esposa e eu procuramos preparar alguma coisa para responder a essas questões que eu sei que são preocupações no coração de vocês nos dias de hoje, e preocupações importantes e relevantes. E eu fiquei muito feliz de ouvir essas preocupações. Então, minha esposa e eu gostaríamos de compartilhar algumas ideias com vocês. E minha esposa, então, vai começar. Depois que ela terminar, então, eu continuo para conversar mais um pouquinho com vocês. Maravilhoso estar aqui. Estamos encerrando uma semana de muitas atividades com um devocional especial, com esse grupo especial. Estamos muito emocionados. Então, vamos lá. Rosana. Que maravilha vê-los daqui. Que grupo lindo. E seria mais maravilhoso ainda se pudéssemos estar com todos aqueles que estão nos assistindo, né? Mas nós temos essa bênção de ter essa tecnologia maravilhosa, que faz possível nós nos conectarmos. Isso é uma bênção na vida da gente, não é? E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algumas reflexões e o meu testemunho. Meu testemunho é a coisa que tem maior valor na minha vida. E outro dia eu estava passeando com a minha netinha de seis anos. Ela é muito esperta, muito inteligente. E eu perguntei assim para ela. Noelle, qual é a coisa de maior valor para a vovó que você acha que está em primeiro lugar? E imediatamente ela respondeu, vovô Ulisses. Ela não fala Ulisses, ela só fala Ulisses. Vovô Ulisses. Eu falei, sim. O vovô Ulisses é mais do que tudo na minha vida. Mas antes do vovô Ulisses, em primeiro lugar, o que você acha que tem na vida da vovó? Ela pensou um pouquinho, ela falou, Jesus. Eu falei, isso mesmo, meu amor. Eu falei, Jesus, o Pai Celestial, o Evangelho, a Igreja, é tudo, é acima de tudo na minha vida. Sempre foi e vai continuar sendo. Espero, vou lutar sempre para isso. E daí, então, eu continuei para ver se ela continuava o pensamento dela. E eu falei assim, então, qual que é a segunda coisa? Ela falou, vovô Ulisses. E eu perguntei, e qual é a terceira coisa? Ela falou, eu. Eu falei, você está certíssima. É a terceira coisa, você e os meus outros netinhos. E meus filhos, meus pais, meus amigos estão nessa categoria do terceiro. E eu sou grata que os pais dela têm ensinado isso e que ela possa guardar na lembrança que eu, a avó dela, tinha Deus em primeiro lugar na vida. E, então, eu gostaria de compartilhar com vocês três histórias verdadeiras e atuais e recentes. E eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão junto comigo. Talvez vocês conheçam alguém que estão passando pela situação dessas três histórias. A primeira é sobre a minha amiga Paula. Ela contou-me o seguinte dilema que ela estava vivendo. Ela disse assim que Paula, ela começou a ter dúvidas sobre a igreja. Havia doutrinas que ela não entendia e as perguntas continuavam a surgir na mente dela. As suas perguntas a levaram a questionar o seu testemunho, a sua fé. Até que um dia, numa aula da faculdade, numa aula de psicologia, ela aprendeu sobre o pensamento preto e branco, o que é uma mentalidade de tudo ou nada, ou uma maneira rígida de avaliar as coisas, ou um pensamento extremo, com o qual muitas pessoas lutam hoje em dia. Mas o professor, ele ensinou o poder da palavra e. Ele disse, ele explicou, você pode acreditar em uma coisa e não compreender totalmente todos os aspectos dessa coisa. E ele continuou, você pode ver o mundo de uma maneira e entender que os pontos de vista de outras pessoas também são válidos. Enquanto Paula estava naquela aula de psicologia, ela percebeu que ela poderia ter perguntas e ainda continuar na fé com seu testemunho e viver o Evangelho. Ao aplicar essa ideia à sua vida e às suas perguntas, ela começou a encontrar respostas, lentamente, mas seguramente. Algumas respostas vieram em seu estudo das Escrituras, outras vieram enquanto ela estava no templo, e outras enquanto ela conversava com amigos e líderes da igreja. Ela ainda tem perguntas, como às vezes alguns de nós temos. Mas ela continua a viver fielmente o Evangelho. E ao fazer isso, o Senhor a abençoa com compreensão, com crescimento e perguntas. O segundo exemplo é que outro dia uma irmã me disse, ela disse que ela descobriu que ela não poderia ser mãe, que ela não poderia ter filhos, e depois de tentar por tanto tempo, e ela parou de ler as Escrituras e parou de orar fervorosamente, porque ela estava muito zangada com Deus. E ela se recusava a acreditar que Deus tinha feito aquilo com ela. E algum tempo depois, ela percebeu que ela estava muito longe do Senhor. E aquilo estava dando angústia no coração dela. Ela se arrependeu verdadeiramente dessa atitude, e ela decidiu que ela ia voltar a orar, e a estudar regularmente as Escrituras e as palavras dos profetas. E aceitar aquele desafio na vida dela. Mas não aceitar com mágoa. Mas ela ia simplesmente aceitar. O terceiro exemplo é de Tânia. Tânia havia servido uma missão de tempo integral. Ao terminar a missão, ela começou a estudar, a trabalhar, a frequentar o Instituto, frequentava a igreja, frequentava o templo. Mas, e como ela mesmo diz, ela tem passado. Ela ainda não encontrou o tão desejado companheiro eterno. E ela diz que ela se sente frustrada, ela se sente desanimada, sozinha, porque ela precisa de afeto, e que ela acha que o Senhor não está ouvindo as suas orações. E ela está zangada com o Senhor. Bom, depois de vocês terem ouvido esses três exemplos, eu gostaria que vocês considerassem um conselho. Um conselho que foi dado por um apóstolo de Jesus Cristo, Elder Quentin L. Cook. E ele deu um conselho com promessa, que serve para todos nós, mas principalmente para aqueles que têm essas dúvidas ou perguntas no seu coração. E o Elder Cook disse o seguinte, Às vezes as pessoas se sentem confusas e pensam que não têm um testemunho tão forte sobre um princípio específico do Evangelho. Meu conselho para você é, se você acha que seu testemunho, por exemplo, sobre o dízimo é fraco, então pague o dízimo. Se seu testemunho sobre a importância do estudo das Escrituras for fraco, então leia mais fielmente as Escrituras. Se seu testemunho sobre a importância sagrada do templo for fraco, vá com mais frequência ao templo. Agora vem a promessa. Eu prometo a você que o testemunho sobre esses princípios virá. Que conselho maravilhoso, irmãos e irmãs. Que promessa maravilhosa. Vamos colocar nossa fé nessa promessa. Eu testifico que as palavras do Elder Cook são verdadeiras. O seu conselho também funcionará para outras dúvidas ou perguntas que estiverem na nossa mente. Quando minha filha tinha cerca de 15 anos, ela estava fazendo seminário e estudando o livro Doutrina e Convênios. E ela disse que ela não gostava de ler Doutrina e Convênios, ela achava muito monótono e ela não entendia. Então eu disse para ela, filha, leia por obediência. Por obediência. E eu prometo a você que o amor e o testemunho virão depois. Felizmente ela ouviu esse conselho que eu dei para ela. E quando ela estava servindo uma missão, ela me escreveu um e-mail dizendo Mãe, agora amo ler Doutrina e Convênios. A fórmula da obediência, ela se aplica a qualquer princípio do Evangelho. Tais como oferta de jejum, ministrar, palavra de sabedoria, aceitar chamados, ouvir as orientações da primeira presidência e muitas outras. E eu sei que às vezes nós queremos respostas mágicas, respostas rápidas, eu sei que é assim. Mas essas respostas mágicas ou algumas perguntas que nós temos e que a gente quer a resposta bem rapidinho, elas só serão satisfatórias se nós as basearmos na fé. E obediência, paciência e fé andam de mãos dadas, caminham lado a lado. Mas talvez você pode dizer, ou alguém já disse perto de você, eu estou cansado de ter fé e não vejo nada acontecer. Nós temos que lembrar o seguinte, que a fé verdadeira, ela não tem data de vencimento. Se ela tiver data de vencimento, ela não vai ser fé verdadeira. E outra coisa importante, nós temos que lembrar, que a fé, nós escolhemos, nós podemos escolher ter fé, nós podemos escolher ter esperança, e também nós escolhemos ter dúvidas. Então, são coisas que nós escolhemos. Eu já tive perguntas na minha vida, já tive perguntas. Dúvidas? Não. Felizmente, eu nunca tive dúvidas, mas tive perguntas. Mas só que eu não deixo as perguntas sufocarem a minha fé. Não permito que isso aconteça. Por quê? Porque eu também já recebi tantas respostas maravilhosas, já tive tantos sentimentos de paz, vindas do Espírito Santo, tantas bênçãos. Como que eu posso negar? Não posso negar essas coisas. E eu sei que também, eu não preciso abandonar o barco para conseguir lidar com o fato de entender certas coisas ou não. Eu não preciso abandonar o barco para poder concordar com determinadas coisas ou não. E ultimamente, eu tenho entendido o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 2, 9 a 11. Ele disse, não podemos conhecer as coisas de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Isso é verdade. Eu tenho que procurar minhas respostas na fonte. Eu tenho que procurar na fonte da oração, na fonte do jejum, na fonte dos líderes, na fonte das escrituras. É lá que eu tenho que procurar as minhas respostas. E eu só vou poder entendê-las, compreendê-las, se for na fonte. O próprio Salvador, ele crescia de graça em graça, um pouco aqui e um pouco ali. E eu tenho percebido que na minha vida, quando eu busco o Senhor com verdadeiro intento, é lentamente. As coisas acontecem no tempo do Senhor. Por isso que se chama fé. Não é? Fé é... Nós estamos aqui nessa terra por isso. Aliás, foi um dos motivos pelo qual nós viemos à terra para viver pela fé. Eu sei também que nós podemos não ter todas as respostas agora, mas um dia teremos. E como o presidente Nelson ensinou, nosso profeta querido, que a resposta para os nossos desafios é aumentar a fé. E aumentar a fé exige esforço. Não é fácil. Não é? E que nós precisamos ter fé para também aceitar uma resposta desanimadora, como aquela minha amiga que não podia ter filhos. Como aquela outra moça, Tânia, que ela não encontrou o seu companheiro eterno. É uma resposta desanimadora, não é? Ou fé para parar a chuva. Ou fé para perseverar quando a chuva não para. Talvez também nós tenhamos algum familiar ou algum amigo muito querido que está passando por desafios sérios e delicados. Que talvez eles estão questionando a verdade, questionando a própria fé. Então, seja você aquele que estende o braço para que eles sintam o amor do Senhor. Eu tenho amigos e amigas que se afastaram da verdade. Que deixaram de fazer aquelas coisas que são de acordo com os mandamentos, de acordo com as coisas que nós acreditamos. e estão fazendo coisas totalmente contrárias. Mas eu não deixei de amá-los por causa disso. Eles continuam sendo meus amigos. Porque eu não os amo porque eles são membros da igreja ou não. Imagina, isso não seria cristão da minha parte. Eu os amo porque eles são meus irmãos no Salvador. E eu tenho que sempre estender meu amor e meu abraço para eles. Porque isso seria uma tudo cristã. Isso que o Salvador queria que eu fizesse. Irmãos e irmãs, para terminar, eu testifico que esse evangelho ele é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas o evangelho é perfeito em todos os sentidos. E nós somos muito abençoados por termos um profeta, por termos videntes e reveladores na Terra hoje em dia. e eu sei que Jesus Cristo ele advoga a nossa causa junto do Pai. Ele está lá. Ele está lá dizendo Pai Celestial ouve a Rosana ela está tentando ela está tentando e às vezes a gente cai mas a gente levanta e tenta de novo. Eu acho que é isso que o Senhor espera de nós. E eu sei que enquanto nós estamos tentando o Senhor está do nosso lado. Enquanto nós estamos tentando Ele está do nosso lado. E por todas essas coisas eu tenho o desejo de ouvir o Senhor e de obedecê-lo e de segui-lo porque eu o amo. E esse testemunho eu gostaria de deixar com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Ela é maravilhosa, não é? Acho que a gente podia terminar o devocional agora. Ela já respondeu todas as perguntas. Uma vez o presidente Hinckley visitou o Brasil e eu estava com ele lá em Manaus e a esposa dele chegou num devocional semelhante a esse e tinha um microfone que foi colocado lá mas ela era bem baixinha e o microfone estava muito alto então quando ela veio ao microfone para falar o presidente Hinckley com um bom marido correu acertou todo o microfone e colocou na altura certa para ele aí ela falou assim tá vendo porque que eu sempre trago ele comigo? Eu tô me sentindo assim hoje eu só vim acompanhando ela ela já deu a mensagem ela realmente é uma mulher muito fiel e muito dedicada e tem sido toda a sua vida desde que nós nos casamos desde que nós nos conhecemos quando éramos jovens e tem sido muito fiel ao evangelho de Jesus Cristo então daqui pra frente agora vou ser mais um acompanhante dela bem eu queria especificamente mencionar algumas das perguntas que vocês alguns de vocês nos enviaram e gostaria de discutir com vocês alguns princípios relativos a essa a primeira delas que eu percebi que foi muito repetida é quais foram os hábitos relativos ao evangelho que o senhor observou em família e como isso impactou positivamente seus filhos eu creio que essa é uma pergunta muito significativa não só especificamente pra mim mas pra cada um de nós quais são os princípios do evangelho que nós podemos observar e que fizeram diferença na minha vida e podem fazer diferença e tem feito a diferença na vida de muitos membros da igreja e pessoas que querem ser discípulos do salvador Jesus Cristo pra dar um pouquinho do contexto dos princípios que eu queria falar eu queria mencionar duas escrituras não vou ler porque são famosíssimas vocês conhecem primeira é doutrina e convênios 8210 lembra dessa escritura eu senhor estou obrigado quando fazeis o que eu digo quando não fazeis não tem despromessa nenhuma e a outra ela se encontra em 132 5 não é tão conhecida quanto aquela que está em 130 doutrina e convênios 130 2021 mas essa aqui eu acho que é muito mais significativa do que aquela porque diz assim pois todos os que receberem uma bênção de minhas mãos obedecerão a lei que foi designada para essa bênção e suas condições como instituídas desde antes da fundação do mundo pensem por um momento sobre isso Deus está obrigado a nos abençoar quando nós fazemos as coisas que ele nos pede mas as bênçãos foram instituídas antes da fundação do mundo ou seja os mandamentos e as bênçãos foram instituídas foram desenvolvidas planejadas antes da fundação do mundo por que que eu estou dizendo isso porque eu quero dizer para vocês meus queridos amigos que as bênçãos de Deus estão sempre disponíveis para nós sempre não importa a circunstância elas estão sempre disponíveis para nós nós é que temos que acessar essas bênçãos por meio da nossa fidelidade não há como receber bênçãos sem fidelidade parece uma redundância dizer isso mas a gente tem dificuldade com isso às vezes a gente quer que Deus nos abençoe quando nós não estamos fazendo aquilo que é esperado que a gente faça que foi instituído antes da fundação do mundo para que a gente recebesse as bênçãos de Deus quando nós demonstramos nossa fidelidade adotando o padrão de fidelidade do Senhor nós somos verdadeiramente abençoados a despeito dos desafios que nós enfrentamos a nossa perspectiva muda e nós passamos a influenciar por meio da nossa fidelidade não só a nossa família as pessoas que convivem conosco mas todos aqueles que estão ao nosso redor porque eles vão ver que tem alguma coisa diferente na nossa vida eles vão perceber que a nossa vida é muito boa é feliz a despeito dos desafios e problemas que nós vivemos então meus queridos irmãos baseado nisso irmãos e irmãs baseado nisso eu gostaria de compartilhar alguns princípios fundamentais que ajudaram e tem ajudado a mim a minha família e muitas outras pessoas que eu conheço e vocês com certeza mas que tem feito uma diferença bastante grande naquilo que está acontecendo na vida dos meus filhos hoje eu tenho três filhos na idade de vocês tem uma filha de 26 anos uma filha de 30 e um filho de 33 então está dentro desse grupo de idade os três já são casados já tem filhos estão trabalhando estudando estabelecendo a vida deles tem feito uma grande diferença mesmo que em algum momento da vida deles algum tenha saído um pouco da linha tenha feito talvez coisas que não eram tão corretas mas foi o retorno à fidelidade que proporcionou essas bênçãos para eles primeiro princípio que eu queria mencionar que nós temos tentado aplicar na nossa vida desde o tempo que nós éramos da sua idade que não faz muito tempo faz pouco tempo primeiro colocar o senhor em primeiro lugar na nossa vida está escrito lá em lucas 12 31 que o senhor é a coisa mais importante para nós nós devemos aprender a colocar o senhor em primeiro lugar quando nós aprendemos colocar o senhor em primeiro lugar o reino dele em primeiro lugar parece que a nossa vida funciona melhor coisas maravilhosas podem acontecer nós fortalecemos o nosso alicerce espiritual o senhor cuida das nossas necessidades ele protege a gente mesmo em meio as dificuldades que a gente passa e ele prepara o caminho para a gente enfrentar essas dificuldades sempre é assim eu tenho um testemunho pessoal disso porque a nossa vida não tem sido uma vida fácil nem muito simples tem sido bem complexa em termos de desafios desde a minha infância juventude e agora caminhando para a maturidade não tem sido simples mas o senhor tem preparado o caminho em cada circunstância que nós temos vivido que nós colocamos ele em primeiro lugar tentamos colocar ele em primeiro lugar também não somos perfeitos mas estamos nos esforçando para isso hoje de manhã nós tivemos uma reunião especial com a estaca de Cotia onde eu fui presidente há muitos anos atrás eu servi lá naquela área da rodovia Raposo Tavares e fui presidente daquela estaca por alguns anos e hoje o Elder Kaur ele me antecedeu ao compartilhar o seu testemunho na reunião sacramental ele me lembrou de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás uma experiência interessante que foi uma prova para mim que Deus verdadeiramente prepara o caminho para a gente enfrentar os desafios quando a gente coloca ele em primeiro lugar minha esposa e eu tínhamos feito uma viagem ao exterior viagem de trabalho e ao final da viagem tiramos alguns dias de férias fomos para uma cidade muito atrativa muito gostosa que todo mundo adora ir e nós fomos lá só íamos ter três, quatro dias sexta, sábado domingo e segunda eram os três, quatro dias que nós tínhamos para nos divertir lá na cidade com certeza só três, quatro dias de férias é muito pouco normalmente a gente gosta de tirar dez vinte, trinta dias passear bastante então a gente tinha que aproveitar o melhor que a gente podia desses quatro dias mas na verdade a gente não tinha quatro dias a gente tinha três dias porque um dia era o dia do senhor e no dia do senhor mesmo que a gente está de férias é o dia do senhor não importa onde eu esteja eu não estou desobrigado de guardar o dia do senhor porque eu estou de férias e o que nós fizemos foi procurar a igreja procuramos a igreja chegamos lá na capela uma senhora muito sorridente nos recebeu que não nos conhecia ela já veio dizendo assim vocês não parecem americanos de onde vocês são ela percebeu a hora que eu comecei a falar ela viu meu meu sotaque ela falou já sei vocês são da América do Sul eu falei é do Brasil meu marido serviu missão no Brasil há 20 anos atrás ele adoraria falar com vocês e tal e foi aquela alegria acabamos indo depois da reunião para a casa deles tivemos um almoço maravilhoso passamos a tarde inteira lá como o brasileiro faz vai na casa dos outros não sai mais ficamos lá até as 8, 9 da noite somos bem brasileiros ficamos lá na casa dele até as 8, 9 da noite tínhamos amigos em comuns enfim divertimos muito desfrutamos muito daquela companhia e ao sair da casa dele ele disse assim ele me deu um cartãozinho e falou irmão se você precisar de qualquer coisa nessa cidade está aqui meu cartão me procura aliás ele queria que a gente fosse para a casa dele eu falei não já paguei o hotel nós já estamos tudo ajustado então enfim quando nós saímos da casa dele minha esposa olhou para mim e falou assim esse irmão parece um anjo parece um anjo e na verdade ele era um anjo foi um anjo que foi colocado na nossa vida num momento difícil num momento em que nós íamos passar por um momento muito difícil naquela madrugada minha esposa teve um aborto natural ela estava grávida perdemos um bebê no quarto do hotel não sabíamos o que fazer aonde ir nós iríamos ficar só mais um dia lá em Orlando e ficamos desesperados quando eu olhei na cabeceira da cama estava ali o cartão do irmão John Lanenga claro era para eu ligar para ele eu liguei para ele expliquei o que estava acontecendo ele disse para mim irmão você não vai acreditar mas o bispo da nossa aula que você conheceu hoje que eu fiquei conhecendo o bispo da nossa aula ele é um médico ginecologista e ele tem um consultório a poucas quadras do hotel onde você está ele trabalha num hospital a poucas quadras do hotel onde você está eu vou aí agora e nós vamos eu vou ligar para ele e nós vamos cuidar da sua esposa enfim não vou me estender na história resultado a minha esposa foi bem cuidada naquele dia o irmão John Lanenga olhou para nós pensou esses pobres brasileiros aí não tem dinheiro para pagar nada ele veio com 10 mil dólares no bolso para pagar a conta do hospital não foi preciso porque eu tinha dinheiro de plástico então podia pagar a despesa mas será que isso é coincidência? nós irmos naquela ala naquele horário conhecemos uma família do Brasil o bispo era ginecologista hospital consultório perto do local onde nós estávamos será que isso é coincidência? não é irmãos Deus preparou um caminho porque nós decidimos colocar ele em primeiro lugar eu testifico isso para vocês coloquem Deus em primeiro lugar na sua vida porque ele vai providenciar porque ele vai providenciar os meios para vocês enfrentarem os seus desafios ele vai eu prometo isso em nome dele ele se obriga a fazer isso quando a gente faz a nossa parte esse é um princípio fundamental na nossa vida quando a gente coloca Deus em primeiro lugar ele nos coloca em primeiro lugar na vida dele e ele cuida das nossas necessidades segundo princípio que também tem sido um grande guia na nossa vida fazer tudo que nós pudermos da melhor maneira que a gente puder e com alegria tudo aquilo que nos é pedido fazer o melhor de nós dar o melhor de nós quando nós temos uma responsabilidade na igreja quando nós temos um chamado quando nós temos que fazer alguma coisa que o bispo nos pede o presidente da estaca nos pede seja lá o que for nós sabemos que nossa vida é corrida é ocupada nós temos muita coisa para fazer mas quando a gente dá o melhor da gente e faz com alegria o Senhor completa aquilo que a gente não consegue fazer por nós mesmos é sempre assim eu não quero citar o meu exemplo mas eu sinto que eu devo dizer isso para vocês eu me sinto muito pequeno no quórum dos doze apóstolos muito pequeno inglês não é o meu primeiro idioma eu aprendi inglês como adulto não estudei no exterior não fiz curso em nenhuma faculdade no exterior eu aprendi inglês aqui malhando aqui como muitos de vocês então não comunico perfeitamente tenho minhas minhas debilidades sou uma pessoa pessoa que não vem de gerações de membros da igreja de pioneiros históricos que desbravaram o oeste americano sou uma pessoa simples meus pais eram pessoas simples sem muita educação aceitaram o evangelho de peito aberto fizeram o melhor que eles podiam para prover para mim as melhores condições lá nós temos médicos advogados juízes homens grandiosos ao meu ver grandiosos super capacitados inteligentíssimos que já fizeram coisas maravilhosas cada um deles eu sou o mais simples de todos o mais humilde o menor de todos mas eu sempre procurei fazer o que eu posso fazer de melhor e com alegria de alguma forma o senhor olhou para o meu coração e aceitou a oferta é assim que o senhor faz conosco eu não estou dizendo que eu sou membro do quórum dos doze apóstolos por causa disso claro que não e nem é necessário ser membro do quórum dos doze apóstolos para voltar à presença de Deus claro que não na simplicidade dos meus pais eu acredito eles já se foram para o outro lado do véu mas eu acredito que eles estão ao lado direito do senhor porque eles sempre fizeram o melhor deles desde que eles se tornaram membros da igreja olha a escritura doutrina e convênio 123 17 portanto amados irmãos façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação do seu braço não é assim fazemos tudo que está ao nosso alcance com alegria e esperamos no senhor para ver a salvação de Deus e a revelação do seu braço na nossa vida e eu testifico a vocês que acontece testifico a vocês que quando a gente dá o melhor de nós o senhor completa aquilo que nós não somos capazes de fazer ao longo do tempo ele nos abençoa terceiro princípio para responder essa pergunta ainda que nós começamos o senhor declarou para os nefitas que eles deveriam ser como eu sou o senhor disse deveria ser como eu sou quando o salvador fez esse convite para os seus discípulos ele estava verdadeiramente convidando eles a ser como ele a se transformar a mudar a sua vida mudar a sua maneira de ser mudar o seu caráter se esforçar para ser um pouco melhor a palavra discípulo entre as definições da palavra discípulo existe uma que me sempre me atraiu muito quer dizer aprendiz vocês sabem o que é um aprendiz um aprendiz de marcenaria um aprendiz de mecânica a pessoa tem que aprender com o mestre aquilo que o mestre faz e ele só se torna um mestre quando ele faz exatamente a maneira que o mestre faz não é assim? ele não pode ser um mestre de marcenaria se ele não passar por esse processo primeiro e verdadeiramente desenvolver todos esses atributos que o mestre tem pensa bem nós somos discípulos aprendizes de Cristo para nos tornarmos como ele nós precisamos nos esforçar para fazer as coisas que ele fazia esse pequeno vídeo que foi apresentado antes de nós entrarmos na capela eu tinha a música de fundo era eu quero ser como Cristo e isso traduz exatamente isso que eu estou tentando dizer a vocês o presidente Nelson tem falado muito sobre arrependimento ele deu um discurso muito bonito há uns anos atrás na conferência geral sobre arrependimento o arrependimento é parte do processo de se tornar um verdadeiro discípulo porque a gente aprende as coisas que a gente tem que fazer melhor a gente se arrepende e o presidente Nelson disse que arrependimento é um processo diário contínuo não é uma coisa que a gente faz uma vez só é todo dia a gente tem que ir mudando pouquinho em pouquinho cada vez mais todos os dias a gente faz sempre um pouquinho melhor a cada dia às vezes a gente leva um tombo faz alguma coisa errada se arrepende muda e assim a gente vai progredindo olha o que o presidente Nelson falou sobre arrependimento nada é mais libertador mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que um enfoque constante diário no arrependimento ele é a chave para a felicidade e a paz de consciência quando acompanhado da fé o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo aí ele faz um convite conheçam o poder fortalecedor do arrependimento diário o poder de agir melhor e de ser melhor a cada dia é isso meus queridos irmãos irmãs para a gente nos tornarmos como salvador aceitar esse convite deveria ser como eu sou nós precisamos entrar nesse processo do arrependimento diário e algo constante na nossa vida que nenhum de nós é perfeito nenhum de nós aqui dentro todos temos coisas a melhorar pequenas grandes coisas depende muito da nossa vida mas todos nós temos pequenas coisas que a gente tem que burilar na nossa vida né e nos tornarmos melhores convido vocês a considerarem esses três princípios porque esses três princípios tem sido a diretiva da nossa vida da família Soares embora nós não sejamos perfeitos embora nós cometamos erros mas tem sido a direção que nós temos tomado na nossa vida e tem influenciado positivamente a vida da nossa família e eu espero que continue eu disse para os meus filhos recentemente mandei um e-mail ao ler os discursos na conferência geral eu disse para eles por favor ensinem meus netos o poder da fé o poder do discipulado para que eles cresçam sabendo quem é o salvador e que eles quando eles forem enfrentar o mundo lá fora eles consigam distinguir aonde está a verdade pura o testemunho puro a doutrina pura como o presidente Nelson ensinou eles não sejam confundidos com as coisas do mundo faz sentido isso que eu estou falando para vocês testifico que esses princípios são verdadeiros porque nós pessoalmente como família temos tentado aplicar e acho que está dando certo de alguma maneira estamos seguindo em frente pouco a pouco um segundo uma segunda preocupação foi sabemos achei essa interessante sabemos que um passo importante para o crescimento pessoal é o casamento mas fora esse aspecto o que mais posso fazer para o meu crescimento pessoal enquanto o casamento não acontece então provavelmente isso aqui foi uma pergunta de jovens que estão tentando encontrar seu companheiro sua companheira mas estão tendo alguma dificuldade então enquanto o companheiro ou a companheira não aparece a gente não encontra o que a gente faz para continuar crescendo espiritualmente deixa eu fazer uma analogia para vocês e ver se faz sentido isso hoje em dia quando a gente quer em algum lugar que a gente nunca foi o que a gente faz a gente pega o iphone o gps bota lá o endereço e segue a direção a gente segue lá entra a direita entra a esquerda na próxima rua e assim por diante e a gente consegue chegar lá por meio desse indicativo o gps a gente tem a ideia de onde a gente quer chegar nós sabemos aonde nós queremos ir só temos que encontrar a direção certa por meio do gps metaforicamente falando todos nós precisamos ter a visão do que nós queremos na nossa vida do que nós queremos alcançar na nossa vida isso faz parte do nosso crescimento pessoal individual aonde eu quero chegar qual é a minha visão o que eu quero fazer na vida eu não posso ir vivendo o dia a dia sem realmente ter um objetivo para todos que serviram missão durante o tempo que serviram missão vocês tinham um propósito missionário não é assim é estabelecido porque é lá que vocês querem chegar vocês querem ajudar as pessoas a virem a Cristo fazendo algumas coisas na vida é a mesma coisa na missão a gente aprendeu isso mas depois da missão parece que a gente esquece ou não relaciona a vida com esse objetivo que a gente aprendeu estabelecer o objetivo na missão bom então essa é a primeira coisa a gente precisa saber a direção que a gente quer chegar nós sabemos que Deus tem um plano geral para nós o plano do Pai Celestial é que a gente viesse aqui como minha esposa explicou desenvolvesse fé caminhássemos na direção correta assumirmos e decidirmos ter hábitos de retidão e seguimos em frente de volta à presença de Deus mas esse é o plano geral cada um de nós tem algo específico para cumprir aqui nessa terra ou desejo de cumprir alguma coisa específica aqui nessa terra durante nossa existência então a gente precisa ter essa visão precisamos orar e pedir ao Pai Celestial que nos ajude a ter essa visão uma boa maneira de encontrar isso é através da sua bênção patriarcal a sua bênção patriarcal é uma carta específica a cada um de nós que dá uma direção na nossa vida a gente tem que buscar entender a nossa bênção patriarcal qual é a diferença que ela vai fazer na direção que eu tomo muita diferença porque ali o Senhor está dando especificamente uma parte desse plano geral específico para mim então eu preciso buscar conhecer melhor agora o fato de Deus ter um plano geral e um plano específico para cada um de nós não implica que Deus determinou todas as decisões que nós vamos tomar às vezes a gente fica dependente das decisões que nós temos que tomar que venham de Deus quando na verdade a gente precisa tomar decisões por nós mesmos nós somos agentes devemos ser agentes e às vezes a gente tem que dar um passo na escuridão sem saber o que vai acontecer depois mas tem uma coisa muito importante quando nós estamos fazendo tudo que é certo e aí tem duas escrituras que eu queria mencionar para vocês doutrina e convênios 11 12 ensina que nós temos que confiar no Senhor e quando confiamos nele isso nos leva a fazer o bem na vida e doutrina e convênios 80 sessão 3 ensina que se nós estamos fazendo o bem não importa porque não vamos nos enganar bom o que significa isso tudo se a gente tiver tendo uma vida reta fazendo as coisas corretamente tomando decisões que às vezes não são totalmente reveladas para nós em detalhes se a gente tiver no caminho errado Deus vai fazer alguma coisa para nos para ajustar o nosso caminho ele não vai deixar a gente cometer um erro se a gente estiver envolvido em fazer o que é bom não vai eu prometo isso a vocês porque já tem passado comigo também tentando fazer o melhor de mim olha o exemplo de Neff ele tentou tudo o que ele podia para conseguir as placas ele falou bom a última tentativa é eu entrar na cidade sem saber o que está acontecendo primeiro Neff 4 6 sem saber o que está acontecendo eu vou vou impulsionado pelo espírito e os irmãos deles lá murmurando reclamando eu não vou aquela reclamação danada ele falou não eu vou e eu vou fazer o que o senhor me pediu resultado Deus fez um milagre Deus fez um milagre ele tomou uma decisão mesmo sem saber o que estava fazendo o que estava acontecendo mas ele estava envolvido em fazer tudo que era certo a vida de Neff foi um exemplo perfeito para nós um homem reto digno crente fiel ele consultava o senhor em tudo para fazer as coisas tomava decisões ele se sentia dependente do senhor resultado mesmo que era uma coisa que talvez não estava muito bem definida o senhor fez um milagre para ele ele conseguiu as placas vocês conhecem a história não vou repetir a história aqui então meus caros amigos façamos sempre as coisas que nos aproximam mais do senhor toma o exemplo de Neff a vida reta digna fazendo as coisas corretas tomando decisões aconselhando se aconselhando com o senhor reconhecendo a mão do senhor em todas as coisas na vida dele e o senhor vai fazer um milagre não vai permitir que a gente cometa um grande erro isso eu posso testificar a vocês porque Deus nos ama e ele reconhece o nosso esforço ele reconhece quando nós estamos fazendo o que é certo a gente não às vezes a gente não dá certo nas coisas que a gente está tentando fazer e eu já ouvi isso muito e ouço muito desse grupo dessa faixa etária até dos meus filhos às vezes mas pai eu estou fazendo tudo que Deus me pede e não está dando certo bom vamos avaliar o que é esse tudo tudo é muita coisa é muita coisa eu não consigo fazer tudo se você está fazendo tudo então eu preciso aprender com você tudo é muito complexo a gente precisa avaliar muito bem se a gente realmente está fazendo o que Deus espera de nós antes que ele faça um milagre na nossa vida voltando ao exemplo de Nef eu acho que Nef era um exemplo de quem fazia tudo eita homem bom né os irmãos só reclamavam a dificuldade da vida que eles tinham vivendo no deserto deixaram a riqueza deles a vida deles foram para o deserto tentar encontrar um caminho daquilo que o senhor pediu para eles mas ele não murmurava ele não reclamava ele era humilde ele era bondoso ele era amoroso perdoava os irmãos chatos dele aqueles irmãos deles lá eram insuportáveis e no entanto ele perdoava né então Nef podia verdadeiramente dizer pai eu estou fazendo tudo me ajuda né mas ele nunca fez isso não existe registro nas escrituras e que ele murmurou contra o senhor bom prometo a vocês que o senhor vai nos abençoar e vai nos ajudar a continuar progredindo na vida quando a gente tem visão do que nós queremos quando nós buscamos o senhor em todas as coisas quando nós tomamos decisões e somos agentes nas coisas que nós devemos fazer outra pergunta que surgiu essa é uma pergunta que não é só de vocês é de todo mundo eu vou nas reuniões de liderança do sacerdócio a sábado passado há uma semana atrás eu tive uma reunião aqui nessa capela com presidências de estaca bispos eu e o elder co estivemos aqui com eles quatro horas uma das perguntas que veio foi exatamente essa aí como manter o equilíbrio entre trabalho família e igreja a gente tem um monte de coisa para fazer na vida tem que cuidar de ganhar dinheiro tem que trabalhar tem que estudar tem que cuidar da família tem que servir na igreja é tanta coisa para fazer ao mesmo tempo elder soares como é que a gente mantém o equilíbrio entre todas essas coisas eu não quero desanimar vocês mas pensar que a gente vai conseguir um equilíbrio perfeito entre todas as coisas é uma coisa impossível não dá vocês tem que considerar que a gente só consegue fazer uma coisa por vez a minha filha menor costumava dizer pai eu sou multitasker ou seja eu sou multitarefa ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo isso é impossível não dá para fazer até tem algumas coisas que são relacionadas até dá você está no telefone anotando o endereço que a pessoa está te dando tudo bem mas você não consegue comer enquanto você está falando com a pessoa é complicado bom o que eu tenho para aconselhar vocês estabeleçam prioridades estabeleçam prioridades esse é o conceito tem horas que a gente tem que dedicar mais ao estudo porque é o mais importante eu vou ter uma prova amanhã eu tenho que estudar hoje eu não posso me distrair com outras coisas mas tem hora que eu estou lá no serviço do senhor eu preciso ajudar alguém eu preciso fazer alguma coisa eu não posso distrair daquilo eu tenho que priorizar aquilo e assim cada coisa na hora do trabalho você tem que priorizar o trabalho senão teu chefe vai te mandar embora o que você está fazendo aí o senhor tem tem que nos abençoar à medida que nós colocamos prioridades na nossa vida eu não sei se vocês viram recentemente o Helder Bednar ele lançou um videozinho lançando explicando aquele dos equilibristas né o indivíduo girava um prato colocava numa vareta e colocava aqui no queixo aí girava outro colocava aqui no ombro colocava nesse outro ombro ele tinha 3, 4 pratos girando ao mesmo tempo o que que acontecia quando um prato começava a girar mais devagar ele ia lá e botava força naquele prato enquanto os outros estavam girando aí o da esquerda ia mais devagar ele fazia a mesma coisa e assim ele ia colocando forças naquele que estava andando mais devagar é assim é assim que a gente faz prioriza estabelece as suas prioridades coloca ênfase naquilo que é mais importante em cada momento só que não se esqueçam que a vareta que segura o prato na nossa vida metaforicamente falando é o salvador Jesus Cristo é ele quem dá o equilíbrio em tudo que nós fazemos na nossa vida ele que dá esse equilíbrio perfeito para que o prato continue girando para que a gente tenha forças para girar cada prato que está indo mais devagar ele é o centro deve ser o centro da nossa vida ele que dá equilíbrio em tudo que nós fazemos se nós tentarmos fazer por nós mesmos não vamos conseguir alcançar absolutamente nada no centro da nossa vida como ênfase na nossa vida todas as coisas entram no lugar certo até as perguntas que nós temos são respondidas porque o salvador é o centro da nossa vida o tempo está passando muito rápido ainda tenho duas perguntas que eu queria comentar com vocês essa achei interessante também é uma pergunta muito comum como o salvador gostaria que incluíssemos as pessoas com atração pelo mesmo sexo na igreja e na família esse é um assunto muito atual e eu reconheço também que vocês essa geração de agora vocês como disse são pessoas maravilhosas são uma geração espetacular uma das maiores qualidades que eu vejo em vocês dessa geração é empatia vocês têm muita empatia pelas pessoas e vocês têm muito desejo de defender os direitos das pessoas vocês se doem pelas coisas que acontecem que não são boas na vida das pessoas isso é uma qualidade maravilhosa eu parabenizo vocês por isso por serem assim e devem ser assim e eu e parte dessa pergunta vem disso porque eu sei que alguns de nós talvez tenhamos esse problema de ter atração pelo mesmo sexo mas alguns de nós temos amigos que tem esse desafio e a gente sente empatia por eles a gente não quer que eles sofram que eles sejam discriminados a gente não quer que eles sejam colocados à parte de jeito nenhum a igreja nunca se posicionou dessa forma um dos princípios mais relevantes agora vou repetir uma coisa que eu falei há três, quatro semanas atrás não sei se vocês ouviram meu discurso na conferência geral mas uma coisa que eu comecei meu discurso falando isso um dos princípios mais relevantes ensinados pelo salvador durante seu ministério terreno foi o de ser mais compassivo amoroso agora vou adicionar uma palavra tolerante com todas as pessoas e incluí-las em nosso convívio sem distinção isso foi o que o salvador fez o salvador falava com os samaritanos com os escribas com os fariseus com os soldados ele falava com todo mundo ele não tinha preocupação das origens das pessoas das escolhas políticas ou dos hábitos que as pessoas tinham ele não tinha esse não fazia essa distinção com ninguém os leprosos que ninguém gostava consideravam aquilo uma praga o senhor não fazia distinção de ninguém o senhor abraçava todos sem distinção ele olhava as pessoas como filhos de Deus minha esposa falou um pouquinho sobre isso aqui no início do devocional ele olhava os indivíduos sem rótulo ele não olhava para a pessoa e falava esse fariseu esse samaritano esse escriva ou esse leproso ele olhava para eles como filhos de Deus e ele agia em benefício deles como filhos de Deus a vida do salvador o modelo estabelecido por ele na nossa maneira de pensar é um modelo perfeito se todos nós tratarmos as pessoas com tolerância com compaixão com paciência e olharmos as pessoas com olhar reconhecer que eles são filhos e filhas de Deus a nossa maneira de agir vai ser diferente e as pessoas vão se sentir incluídas a despeito de ter mentalidade visão da vida ou princípios ou decisões que são diferentes daquilo que nós acreditamos agora tem uma coisa que eu preciso falar para vocês o salvador tratava todo mundo com essa tolerância compaixão amor ele não fazia discriminação de ninguém mas ele nunca deixou de viver os princípios que ele acreditava nunca não é porque ele estava perto de um escriba de um fariseu que eram indivíduos que viviam a religião só da boca para fora o coração dele estava longe dos salvadores eram pessoas que não que viviam aquilo só da boca para fora eles falavam muito bonito mas viver mesmo dentro do coração eles não viviam o salvador apesar de amá-los nunca concordou com os princípios que eles viviam e nunca mudou os seus princípios porque ele amava as pessoas ele nunca disse para as pessoas assim eu amo muito você então você não precisa obedecer os mandamentos vocês encontraram alguma passagem de escritura que fala sobre isso não o senhor falou o contrário olha o que ele falou em João 14 14 se me amardes guardareis meus mandamentos aí em João 15 13 logo depois ele falou vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando interessante né por que que a gente tem essa ideia hoje em dia de que a igreja precisa mudar os princípios não precisamos mudar os princípios são eternos a lei da castidade é uma coisa que foi dada pelo salvador não é uma lei inventada é um mandamento do senhor então todos nós pessoas que são que são que tem atração pelo mesmo sexo ou não tem todos estão sujeitos ao mesmo mandamento nós temos que amar a todos temos que recebê-los todos não há nada que impeça uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo de adorar na igreja de Jesus Cristo desde que ela faça isso de maneira respeitosa e reverente como nós fazemos na igreja participamos do sacramento participamos da reunião reverentemente cantamos desde que nós todos tenhamos esse desejo de adorar a Deus dessa maneira todos são bem recebidos na igreja independentemente das suas escolhas políticas das suas escolhas pessoais se são obedientes ou não são todos são bem recebidos na igreja mas precisamos tomar cuidado meus queridos irmãos de a gente não se confundir nesse princípio tão importante porque os mandamentos foram estabelecidos pelo senhor não foi por nós nós só obedecemos aquilo que Deus mandou então nós temos que ser tolerantes cooperativos inclusivos temos que amar a todos abraçar a todos todos são bem vindos mas nós não podemos nos afastar daquilo que nós conhecemos e sabemos ser verdade faz sentido isso pra vocês quero só dizer pra vocês o seguinte não sei nem se eu devia dizer isso dessa maneira acho que eu devo fazer eu sinto que devo o fato de uma pessoa ter atração pelo mesmo sexo não significa que ela é uma pecadora porque isso é um desafio individual de cada um quando nós agimos nessa atração aí nós cometemos um pecado perante os olhos do senhor ou seja ser não é pecado agir é pecado então nós temos que entender bem a diferença que existe naquilo que o senhor estabeleceu nos seus próprios mandamentos eu também quero dizer pra vocês o seguinte que cada um de nós nasceu com algum desafio pessoal nós estamos tentando entender muito bem eu quero dizer pra vocês que a primeira presidência e o quórum dos doze apóstolos tem estudado esse assunto profundamente vocês não sabem quantas horas quantas horas nós já gastamos pra falar sobre esse assunto e quantas lágrimas já foram derramadas pra gente entender esse assunto muitas muitas porque nós temos empatia pelas pessoas nós temos empatia por aqueles que sofrem mas o senhor ele muda procedimentos mas ele não muda os mandamentos ele não muda a doutrina do evangelho de jesus cristo cada um de nós nasceu com algum desafio todos nós temos esses desafios de várias naturezas o que o senhor pede é que a gente venha a ele e que a gente siga o exemplo dele faça um esforço as vezes eu fico pensando também que eu escuto de grupos da faixa etária de vocês essa questão mas eu penso que ninguém lembra por exemplo daquela jovem ou daquele jovem que não se casou que não encontrou o seu companheiro ou sua companheira eterna será que eles os solteiros os viúvos estão sozinhos também não precisam de afeição não precisam de carinho não precisam de afeição corporal de intimidade todos nós precisamos disso claro que nós precisamos disso mas a gente não lembra desses para eles eles tem que guardar a lei da castidade mas para quem tem atração pelo mesmo sexo não precisa guardar a lei da castidade não parece um pouco inconsistente isso eu sempre penso nessas pessoas eles tem a mesma necessidade tem o mesmo desejo então olha os solteiros tem que ser castos tem que viver o mandamento da lei da castidade mas quem tem atração pelo mesmo sexo não precisa vocês estão perdoados parece um pouco inconsistente isso pensem sobre isso ponderem sobre isso eu sei que vocês estão sentindo o espírito assim como eu estou sentindo confirmando no coração de vocês que Deus ama todos nós e que nós nascemos com desafios diferentes o fato de um desafio ser diferente do outro não significa que é menos pior ou pior ou melhor não é cada um de nós tem os seus próprios desafios que tem que lidar creio que essa é uma das preocupações maiores dessa fase de vocês dessa idade de vocês e o mundo tenta ensinar isso de maneira diferente o mundo tenta ensinar que a doutrina da igreja é discriminatória que a doutrina da igreja é para causar problemas para a vida das pessoas e não é isso de jeito nenhum eu sei que vocês sentiram o que eu senti o senhor está falando no nosso coração e dando para nós a consistência a base daquilo que nós precisamos ouvir para terminar uma última pergunta já passei do tempo eu considero essa uma das mais significativas como conseguir forças para se manter fiel e ajudar os outros a se manterem firmes no evangelho nesse mundo tão conturbado e confuso e é verdade como é que a gente pode ganhar forças para vencer os nossos desafios e ajudar os outros a vencer seus desafios acho que todo o nosso devocional hoje foi ao redor disso nós falamos bastante muitas coisas ao redor dessa última pergunta primeiro eu quero parabenizar vocês por essa pergunta porque isso mostra a sua preocupação real de se manter no caminho do convênio e como é que vocês podem ajudar os seus amigos seus irmãos e irmãs aqueles que vocês amam a também se manterem no caminho do convênio vamos analisar essa questão considerando a nossa condição como discípulos de Cristo meus amigos manter-se fiel no evangelho de Jesus Cristo não é um desafio de hoje é um desafio que vem de longa data é só olhar as escrituras pensa nos primeiros apóstolos do salvador Jesus Cristo o que aconteceu com eles foram perseguidos apedrejados por causa da verdade que eles defendiam foram mortos então a vida de um discípulo nunca vai ser fácil claro que não porque nós temos promessas que são eternas promessas que vão além desta vida e nós precisamos ter aquela fé que minha esposa falou nessas promessas que vão além dessa vida então fica claro que manter-se no caminho do convênio sempre foi é e será um desafio para sempre agora os fortes eles têm um atributo de caráter que os ajuda a vencer esses desafios o que é esse atributo de caráter são as pessoas que são de novo enfocadas no salvador Jesus Cristo quando a nossa vida é centralizada no salvador a gente sabe aonde a gente quer chegar ele é o nosso gps a gente sabe aonde a gente quer chegar a gente não tem dúvida a gente sofre ataque mas a gente reage essa é uma característica e um dos atributos dos grandes vencedores na vida não pensa que as pessoas que se saem bem na vida não enfrentaram críticas não enfrentaram comentários negativos não enfrentaram situações difíceis claro que enfrentaram se fosse fácil assim a gente não precisaria fazer esforço e o presidente Nelson falou que Deus ama o esforço lembra que ele falou isso numa conferência geral Deus ama o esforço ele abençoa de acordo com o nosso esforço a força a nossa força como indivíduos depende de como nós reagimos aos testes do nosso discipulado é isso que mostra o tipo de pessoa que nós somos quando a gente é atacado e a gente sabe como reagir a gente sabe como sair dessa situação ao invés de ceder a pressão do mundo das pessoas do mundo esse é um atributo dos corajosos dos fortes daqueles que vencem na vida daqueles que conseguem aquilo que eles sonham que conseguem as suas metas uma segunda coisa que eu quero mencionar é que hoje nós somos muito pressionados pela mídia e a mídia ela luta por uma reputação e não por caráter a mídia apresenta uma coisa que muitas vezes não é verdadeira ela aparenta ser muito boa mas é só aparência e às vezes nós no desejo de ter uma reputação a gente paga um preço alto pelo nosso caráter a gente aceita ter uma reputação A, B ou C ao custo do nosso caráter tem um técnico famoso de basquete da UCLA da Universidade de Los Angeles ele se chama John Wooden não sei se você conhece Loran já ouviu falar dele você que estudou na Califórnia esse homem é uma sumidade de inteligência ele disse o seguinte preocupe-se mais com seu caráter do que com sua reputação porque caráter é o que você realmente é enquanto sua reputação é apenas o que os outros pensam que você é e a mídia é por aí a mídia força a gente a ter uma reputação em vez de caráter e a gente às vezes esquece da necessidade de a gente defender e viver os nossos princípios quero dizer para vocês não se assustem nem fiquem desanimados com as opiniões negativas sobre vocês especialmente quando expressas pela mídia social é terrível é muito fácil da opinião falar mal dos outros pela mídia porque você está atrás de alguma coisa ninguém está te vendo essas pessoas não teriam coragem de chegar na sua frente e dizer aquilo que elas dizem pela mídia então já está aí um grande ponto que a gente tem que considerar a gente não pode se preocupar com os comentários negativos que a mídia faz sobre nós se nós permitirmos que o que as pessoas pensam negativamente sobre nós ou o que elas dizem negativamente sobre nós defina quem nós somos ou cause um impacto negativo na nossa vida nós corremos um sério risco de enfraquecer o nosso caráter precisamos escolher viver centralizados na nossa fé no salvador Jesus Cristo nos seus princípios e o resto se resolve o resto se resolve meus amigos esse princípio tem poder e como eu disse só os fortes conseguem sobrepujar os desafios para terminar olha o que o presidente Nelson disse por meio da fé que vocês têm em Jesus Cristo ele aumentará a sua capacidade de mover as montanhas em sua vida não as montanhas que fazem parte das paisagens que embelezam a terra mas as montanhas de sofrimento em sua vida meus caros amigos eu sei que vocês têm muitas outras preocupações e perguntas que às vezes colocam vocês em situações difíceis mas eu quero reforçar aquilo que o presidente Nelson disse num devocional mais ou menos como esse ele disse assim tem três passos para que nós possamos aumentar a nossa coragem a nossa fé o nosso testemunho para viver aquilo que nós acreditamos primeiro estude mais arduamente tudo o que Jesus disse e fez conforme registrado nas escrituras estude sua doutrina conforme registrado no livro de Mormon e estude as revelações conforme registradas em doutrina e convênios em suma estude as escrituras faz com que ela faça parte da sua vida ele disse que ao fazer isso o nosso amor pelo salvador e pelas leis de Deus aumentará mais do que podemos imaginar e a nossa capacidade de nos tornarmos mais parecidos com Cristo aumentará quero testificar para vocês que isso tem acontecido com o presidente Nelson cada vez que eu estou perto dele eu sinto a presença do salvador eu sinto como se o salvador estivesse me abraçando porque o presidente Nelson é um exemplo disso aqui uns anos atrás ele decidiu estudar todas as escrituras que falavam sobre Jesus Cristo e ao final a esposa dele perguntou como é que você se sente aos 96 anos de idade naquela ocasião agora ele tem 97 ele disse eu sou um novo homem a capacidade dele de se tornar mais parecido com o salvador aumentou meus queridos jovens no dia que o presidente Nelson estendeu o chamado a minha minha esposa para servir como membro do corno dos 12 segurando nossas mãos bem pertinho do nosso rosto eu senti como se o próprio salvador tivesse segurando nossas mãos esse é o sentimento que a gente tem quando a gente está perto dele há algo especial ele fez tudo isso que eu estou falando para vocês na vida dele ele está cada vez mais parecido com o salvador testifico a vocês meus queridos jovens que esses princípios são verdadeiros eles têm mudado a nossa vida eles têm feito uma diferença muito grande nas bênçãos que nós temos experimentado na nossa vida mesmo em meio aos desafios e dificuldades que nós vivemos nós já passamos por muitas juntos minha esposa nesses 39 anos de casado eu sei que o senhor ainda tem outras coisas que nós temos muito que aprender ainda temos muito que voltar o nosso coração ao salvador mas eu prometo a vocês como um servo do salvador Jesus Cristo que à medida que vocês centralizarem sua vida nele no salvador as coisas vão caminhar como devem caminhar nós amamos vocês admiramos vocês vocês são uma geração maravilhosa o senhor deu a vocês talentos dons especiais que não deu a nós por uma razão específica porque vocês podem viver em meio aos desafios do dia de hoje e serem vencedores o senhor acredita em vocês nós acreditamos em vocês e confiamos em vocês voltem seu coração ao salvador e pratiquem as coisas que o evangelho ensina quero só deixar uma benção sobre todos vocês essa noite sobre todos nós como um dos representantes do salvador deixe uma benção de coragem para que vocês possam decidir fazer essas coisas uma benção de fé para que vocês possam aprender a confiar mais em Deus e nas suas promessas também deixo uma benção de encorajamento para que vocês possam ter forças para ir adiante e vencer esse mundo tão turbulento que nós estamos vivendo hoje e uma benção de testemunho para que o seu testemunho crescente possa iluminar a vida de todos aqueles que estão ao seu redor e que a sua empatia e o seu amor por eles possa ajudá-los a ver que o salvador os ama para que vocês sejam instrumentos na mão do salvador Deus vive ele nos ama ele é nosso pai nós somos seus filhos ele nos deu promessas maravilhosas elas estão disponíveis a nós nós só precisamos alcançá-la Jesus é o Cristo o salvador do mundo ele é o redentor de toda a humanidade ele vive meus queridos irmãos e irmãs eu sei que ele vive e que ele dirige esta igreja por meio de profetas videntes e reveladores que Deus vos abençoe que Deus vos proteja que Deus vos ajude a sobrepujar a si mesmos e focalizar sua vida no salvador Jesus Cristo nós estamos indo embora amanhã com o coração cheio de gratidão por essa maravilhosa experiência que nós tivemos esta semana e esta conclusão espetacular de estar com vocês nós os amamos os admiramos e os respeitamos mas acima de tudo nós confiamos muito em vocês é o meu testemunho e meu amor em nome de Jesus Cristo amém 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 Amém. 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 Nosso amado Pai Celestial, ao nos despedirmos deste devocional, nós humildemente agradecemos ao Senhor por este dia. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos de estar aqui com o apóstolo, o nosso Salvador. Nós te agradecemos pelas mensagens tão inspiradoras que ouvimos aqui hoje, Pai, de Alder e Sister Soares. Pai Celestial, pedimos que o Senhor possa abençoá-los, para que possam seguir firmes e abençoar a vida de tantas outras pessoas no mundo afora. Pai Celestial, pedimos também que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos colocar o nosso Salvador Jesus Cristo no centro de nossas vidas em todos os momentos. Nos abençoe para que possamos nos abençoar, para que possamos nos arrepender diariamente de nossas falhas, que possamos buscar a perfeição, assim como o nosso Salvador. Pedimos que o Senhor possa abençoar todas as famílias de cada pessoa aqui presente e de todas as pessoas que estão assistindo a este devocional. Que o Senhor possa conceder saúde a todas as pessoas que vêm sofrendo neste momento, sejam quaisquer que forem seus desafios. Pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso amado profeta, o professor M. Nelson, para que continue trazendo a nós a sua vontade nos tempos atuais. E a sumida oração que nós deixamos, no sagrado nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. E a sumida oração que nós deixamos, no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.